Primeiro sobe a mão, os dedos e punho, sobe os dedos, isso, volta, o polegar também, sobe, isso, volta, sobe, muito bom, volta, ganha de mim, ganha, ganha, muito bom, agora os dedos, o punho e o cotovelo, e o ombro, dedos, punho, cotovelo e ombro, sobe, 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 ficou, arruma o tronco, não compensa o tronco, agora fecha os dedos, fecha a mão, fecha tudo, resiste e ganha, vem, vem em diagonal, vem, vem, fecha o punho, fecha o punho, fecha o punho, fecha o punho, aperta o meu mão, aperta, aperta, descansou, inverteu, abre, abre os dedos, abre o punho, sobe, 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 ó o corpo, tronco reto, fecha, fecha, fecha o punho, fecha tudo, ganha, 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 Obrigado.